Com quase um time de desfalques, Vitória recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, num barradão que deve estar lotado. Vitória, time que mais liderou a Série B até aqui, pode voltar ao posto às 7 da noite desta sexta. O palco será o barradão, onde o Colossal venceu os últimos cinco jogos. O adversário, Botafogo de Ribeirão Preto, décimo primeiro colocado, treinado pelos baianos Marcelo Chamusca e Flávio Tanajura, que conhecem bem a toca do leão. A Pantera, que vende quatro jogos sem vencer e sem marcar gol, tem boa recordação do palco da partida. Foi depois de vencer o leão o ano passado no barradão, ainda pela Série C, que o time arrancou para o acesso. Se, por um lado, o técnico Léo Condé irá quebrar a cabeça para montar a equipe diante dos dez desfalques confirmados, o time terá um combustível necessário para essa batalha. A massa rubro-negra, que deve encher o estádio e empurrar os jogadores para a 15ª vitória na Série B.